Música Começou a Semana Nacional dos Museus de 2013. A programação deste ano vai até 19 de maio e traz shows musicais, palestras e seminários. São 1.252 instituições participantes em 535 municípios de todo o país. Quase 4 mil atividades gratuitas. De acordo com o Instituto Brasileiro de Museus, no início do século XX, o Brasil possuía apenas 12 museus catalogados. Hoje, esse número já alcançou a marca de 3.025 instituições. Quem quiser outras informações ou a programação completa da Semana Temática, acesse www.museu.gov.br. Música 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 Música